A sessão desta segunda-feira no Tribunal Regional Eleitoral do Piauí começou com o julgamento de um mandado de segurança para manter o vice-prefeito de Bocaina, Nivardo Silvino de Souza, no cargo. Nivardo Silvino e o prefeito José Luiz de Barros, já falecido, foram cassados pelo juiz da zona eleitoral. O mandado de segurança, acatado hoje pelo TRE, dá efeito suspensivo à decisão do juiz de piso, Sérgio Roberto, e mantém no poder o vice, até que o TRE julgue o processo. O advogado do vice-prefeito disse que a decisão de hoje do TRE foi acertada. É uma decisão do TRE, uma inovação do TRE, que admitiu hoje o mandado de segurança, impetrado pelo atual prefeito de Bocaina, vice-aépico, em que o TRE decidiu aplicar a lei. Os recursos hoje na seara eleitoral, eles são dotados de efeito suspensivo. É um efeito suspensivo conferido pela lei, portanto, de caráter automático e obrigatório. Foi o que aconteceu em Bocaina. O juiz, ao sentenciar, determinou o afastamento imediato do atual prefeito, sem observar essa regra excepcional praticada desde o ano passado, pela inclusão desse dispositivo na minha reforma eleitoral. Nós aviamos o mandado de segurança, inclusive, porque entendemos que houve uma teratologia por parte do magistrado, um equívoco na não observância desse dispositivo legal e porque entendíamos que o prefeito, hoje, pelos dispositivos legais, ele deve permanecer no cargo, independentemente de motivo de cassação, até quando houver o julgamento por parte do TRE, o julgamento no caso do recurso.